bom dia pessoal aqui é o poison plantio com a vontade de deus porque deus nos fortalece sempre pessoal e hoje pessoal to com uma super dica pra você hoje nós vamos estar produzindo a tinta gente nós vamos estar aprendendo a fazer tinta argamassa latex aquela tinta de lata que você compra essa tinta gente é que nós utilizamos pra pintar parede é pra nós pintarmos nossos vasos eu tô querendo passar essa dica pra você aí pra você pintar seus vasos até você pintar uma parede qualquer coisa essa tinta é muito rendimento você vai economizar muito dinheiro e é muito fácil tudo que você vai precisar só é dessa lata aqui ó ó tá vendo aqui tá o segredo que vai produzir nossa tinta e é isso que eu tô querendo passar para você antes desse vídeo começar a gente vai logo deixando seu joinha aí para fortalecer o canal se inscreve aí você quer novato compartilha com as amizades todo dia nós estamos aqui trazendo um vídeo pra vocês hoje o vídeo é sobre a tinta é muito legal nós vamos estar ensinando a você fazer uma excelente tinta para você utilizar na sua casa para o que você bem quiser gostou da ideia quer aprender vem comigo e deixa de rolar voltando aqui gente é como vocês podem ver já preparamos duas tinta aqui um azul e uma roxa é aqui nós temos uma branca e eu preparei a base da mão mesmo aqui com o calço só fazendo assim assim eu indico vocês vocês usarem no liquidificador gente no liquidificador vai ficar a massa super ótimo se você tiver um pendimento branco e você quiser uma tinta branca é melhor ainda pois vai ficar a consistência melhor ainda de papa tá entendendo e o que é que nós vamos utilizar o segredo o segredo é isso aqui gente eu tô passando para vocês olha o nome daqui massa corrida sim dá para nós fazemos uma excelente tinta através dela você com a lata dessa você faz não sei quantos balde de de tinta é eu já fiz tinta que só já com essa tinta aqui é meus vasos eu só pinto com essa tinta que a gente faz e qual é o outro material que nós vamos utilizar gente nós vamos precisar de cola gente cola branca essa descola mesmo de criança aí nós vamos estar utilizando aí cola branca e isso aqui é o que gente isso aqui é pigmento gente quer que tem esses pigmentos aqui vocês vão no armazém de construção e vocês vão pedir aqueles pigmentos de cor aí vai ter qual você quiser em torno de dois reais é um pigmento é a cola branca também em torno de dois reais quatro reais e essa lata aqui tem torno de cinco reais então quer dizer o que nós temos ao todo um resumo de nove reais com nove reais vocês vão produzir muita tinta muita tinta é muita tinta mesmo garanto a vocês que deixa eu abrir aqui para ver como como a gente já utiliza ó nós já utilizamos já bastante gente dá para você fazer uma tinta excelente que é essa aqui você se rebate no liquidificador modo de preparo você vai botar dependendo do 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 tamanho do seu o seu projeto por exemplo eu quero pintar uma área de um metro um por um eu vou botar duas colheres de sopa disso daqui aqui dentro vou adicionar dois copos de água e vou adicionar meia cola em branca se você mexer botar no você botar um liquidificador você mexer primeiro aqui depois aqui você botar um liquidificador para ficar com a existência de uma parte você querer adicionar mais um pouco você adiciona que é bem bastante bom os meus vasos até tudo pintado com isso aqui é como vocês podem ver aqui está a cor azul que nós utilizamos a cor azul gente foi um pigmento nós utilizamos esse pigmento essa cor é bem forte você utiliza o pigmento inteiro essa cor aqui é um azul o céu esse roxo aqui é um roxo lilás que nós também utilizamos aí para nós fazemos e o vídeo de hoje foi isso aí gente eu espero aí que vocês tenham gostado se vocês tiver gostado vocês dão um joinha aí se for de utilidade se você já tiver sabido disso também é muito bom compartilha aí para ajudar quem não sabe é isso aí pessoal vou ficando por aqui fique com Deus e tchau tchau e aí e aí e aí